Esse é Grov Chen, jornalista de uma TV chinesa. Não fala inglês, só chinês. Graças à tecnologia, conseguimos nos comunicar. Ele me entrevistou, respondi em português sobre a Copa e as minhas expectativas. Não perdi tempo e o entrevistei também. Ele disse que está muito satisfeito em cobrir a Copa, que acha o Brasil um país maravilhoso. Diz que vai torcer para a seleção brasileira, já que a seleção da China não está na Copa do Mundo. E ele acredita no hexacampeonato. Valeu, Grov Chen. Fiz um amigo do outro lado do mundo. Esse é um dos objetivos da Copa, unir os povos. E aí E aí E aí E aí